Música O Ribeiro, o Rodrigão, o pé direito, bateu, é gol! Gol, gol, gol! Gol da ponte! O Rodrigão ajeitou, vem pra Rodrigão, o pé direito, bateu, o goleiro espalhou, o goleiro truta, o ponte é gol! Gol, gol! Gol do Búdreiro! Seguimos aqui com o Jogo Aberto Regional Especial de Derby, conosco, acessórios, três vias, tudo em acessórios pra equipar o seu caminhão ou picape. E junto com a gente, aqui nos estúdios da TV Bandeirantes, Mestre de Cá, representando a Ponte Preta, Taquil de Cá, e também Antônio de Oliveira Filho, Careca, representando o Guarani. E nós vamos ver agora a preparação dos dois times, Ponte e Guarani, para o Derby, que ocorre daqui a pouco, às seis e meia, no estádio Moisés do Carelli. Ah, é um jogo especial, cara. Não tem como não ser, né? Você liga a televisão, só fala de Derby. Você sai na rua, só fala de Derby. Você vai jantar. Então não tem como não ser. Não tem como ele não ser tratado como um jogo especial. Este é o pensamento de todo mundo na Ponte Preta. E Roger carrega uma responsabilidade a mais. O Derby foi o primeiro jogo dele como profissional. Nos três clássicos que disputou, foram dois empates e uma derrota. Agora ele sonha em ser o nome do jogo. Eu quero arrebentar nesse jogo, cara. Esse jogo é meu. Coloquei pra mim que eu tenho que ser diferente esse jogo. Eu tenho que fazer algo mais. Então eu estou me preparando muito, apesar do tornozelo estar um pouco inchado. Eu estou... É um jogo especial, cara. Estou saboreando esse jogo como há muitos anos eu não preparava para um jogo como eu estou me preparando para esse. Quem já escreveu o nome na história dos confrontos contra o Guarani é Renato Cajá. Em outubro do ano passado, ele fez dois dos três gols da vitória pontipretana. O derrota passado a gente entrou muito tranquilo, cara. A gente entrou muito ligado no jogo. No começo a gente foi pressionado ali, mas quando a gente colocou a bola no chão, começou a tocar. O esquema encaixou mesmo ali. O time ficou muito tranquilo dentro de campo, teve as oportunidades. Mesmo jogando em casa, o camisa 10 alvinegro deixa o favoritismo para o outro lado. Eu acredito que o time do Guarani é melhor, está bem melhor do que o nosso, assim, de questão de... Na tabela, eles tiveram um entrosamento, eu acho, um pouco mais rápido que a gente. A gente não começou bem o campeonato, depois começamos a vencer. Eles sempre foram mais regulados que a gente. Mas vai ser um jogo bom, um jogo de qualidade. Além de Renato Cajá, Guilherme e Roger não participaram do penúltimo treino antes da partida. Mas o meia logo tranquiliza o torcedor. Estou bem, estou bem. Só um inchaço um pouco no tornozeiro. Não tem nada demais, só para dar uma descansada de um dia a mais aí, ter um descanso. Mas não tem nada que vá atrapalhar a minha entrada, a minha permanência na equipe, se o Gilson, assim, decidir. O técnico Gilson Kleina não fechou o treino para a imprensa. Mas, mesmo assim, ele não deve revelar o time antes do jogo. A única certeza é o desfalque do volante João Paulo. Dois meias ou três volantes. Esta deve ser a principal dúvida de Gilson Kleina. Os onze que começam o derby, provavelmente nós só saberemos minutos antes do apito do juiz. O Guarani se refugiou em Jaguariúna, dois dias antes do clássico, para buscar concentração total. No último treino, antes do sábado, o técnico Vadão fez um trabalho leve. A movimentação, que provavelmente definiu o time, ocorreu na quinta-feira com os portões fechados. Onde nós só descansamos. Acho que foi um treino muito bom, um treino produtivo para nós. Com certeza vamos procurar colocar de campo lá para a gente poder sair vitorioso. Para Vadão, a escalação do time é simples. O time está praticamente definido, é a mesma equipe que vem jogando. A única dúvida que nós temos é ali na posição de volante. Ou joga o Willian ou joga o Rafael. Essa é a única dúvida. Os demais são os jogadores que vêm jogando como titular nos últimos jogos. O Guarani tem 26 pontos no Campeonato Paulista. Uma vitória no derby deixaria o time com 29. E se para a comissão técnica a classificação está garantida com 30 pontos, o time então estaria a um pé da próxima fase. Com tantos atrativos, é preciso ter calma para não entrar com força demais e colocar tudo a perder. O que nós temos que fazer é não perder o equilíbrio. O derby é um jogo em que exige um pouco mais dos jogadores. Eles são pressionados externamente bastante pelo resultado. Hoje a torcida deve comparecer no treinamento. Então a gente sabe que tem uma pressão maior. Mas a gente tem que manter o equilíbrio. Nós não podemos fugir da nossa característica, que é jogar bem, que é estar bem equilibrado. Nós temos um padrão de jogo já definido. E não podemos perder esse padrão em virtude de um jogo que vai nos exigir mais emocionalmente. Campanhas praticamente iguais no Campeonato Paulista. Quem que é o favorito para conquistar esse derby? Para você de cá. Difícil. Difícil pela campanha dos dois. A ponte teve uma... No meio do campeonato teve uma oscilação. Não estava se encontrando. Se encaixou novamente. O Gilson conseguiu manter aquele padrão de jogo. Melhorou nesses últimos jogos. Eu acredito que a ponte deve vencer. Mas vai encontrar muitas dificuldades. E para você, Careca. Tem um favorito, jogo ou não? Não. Existe um equilíbrio muito forte, muito grande. A gente, é claro, não sabe o próprio como o Gilson, o pessoal todo aí escondendo a escalação, esse mistério todo, que é importante, acho, num jogo, num clássico, principalmente num derby. Mas eu vejo o equilíbrio das duas equipes. É claro que depende muito do início da partida. Tudo pode acontecer, né? Porque é um derby, mais um derby, mais é um derby diferenciado. Então, tudo depende muito dos primeiros minutos. Eu já tinha riscado até um resultado do empate, até de dois a dois. Não é ficar em cima do muro, não. Mas eu vejo assim, acho que deve dar empate esse derby. Empate dois a dois. Edu, repita a pergunta que você fez antes do intervalo para o Dicá. Então, Dicá, você queria que eu contasse a história. Você, em 71, você foi para o Santos, voltou, depois você foi para a Portuguesa. Em 76, você saiu da Portuguesa e quase veio jogar no Guarani. Queria que você explicasse para a gente essa história, como é que foi. Na verdade, eu estava com vontade mesmo de sair da Portuguesa, porque fazia quatro anos que eu estava lá. Tudo que tinha que acontecer já tinha acontecido, de bom, de ruim. Então, eu queria mudar, mudar um pouquinho para ganhar mais motivação. E nisso apareceu um diretor do Guarani. Perguntou se eu gostaria de jogar no Guarani. E eu, como profissional, falei que sim. E agradar o último, aquilo que eu estava pensando. E, principalmente, voltar para Campinas. Doutor Pedro Santucci. Aí, tinha um amigo dele, Ponte Pretano, que entrou em contato comigo e fez esse meio campo. Não vou citar o nome, porque aí pega muito mal. Aí, nós fomos no escritório do Pedro Santucci, acertei salário, acertei tudo direitinho. Até data de apresentação, fazer aquela aula e toda. Aí, nesse meio tempo, teve a reunião do Conselho. Aí, o doutor, se não me engano, o doutor Hermógenes Freitas Leitão, uma coisa assim, ele era o presidente do Conselho e ele vetou. Ele falou, não, jogou na Ponte, nasceu dentro da Ponte, agora vem para o Guarani, vamos trazer um outro jogador que não tenha vínculo. Enfim, acabou atrapalhando. E, logo em seguida, daí alguns meses, a Ponte foi lá e me trouxe de volta. Quer dizer, são coisas que o destino nos prepara, né? Eu poderia vir para o Guarani e ter me dado muito bem, como também, foi o que aconteceu, voltei para a Ponte e talvez tenha sido a melhor fase minha dentro da Ponte Preta. E você, cara, teve algum convite alguma vez da Ponte ou não? Nunca teve. Ah, que me recordo, acho que não, acho que teve um... Na época que eu, antes de voltar, se não me engano, acho que do Japão, acho que já estava com... E foi em 96, acho que estava o Marquinha, o Marquinha Berlim. Marquinha Berlim. Marquinha Berlim, acho que estava, acho que já estava no... O Berlim, foi em 96, foi. 96, é, até foi lá no Carex Porto Sena, a gente conversando, tomando uma cerveja e tal, mas assim não seguiu. Aí eu praticamente voltei, fiquei no Sanzo um pouquinho, aí depois eu fui no querido São José, no Zequinha, lá em Porto Alegre, fazer um playoff. Jogar com o Monga, jogar com o Monga. Eu e o Monga na frente, vou falar para você. Que dupla, hein? Eu apanhei pouco, porque ele tinha ali... O Monga já batia, né? O Monga batia. Não sei, bateram nele lá. Meu Deus do céu. Nós conseguimos o objetivo. Bateram no Monga, com o Raul do Ocho. Mas legal que nós atingimos o objetivo, né, que era subir para a primeira divisão, né, que foi um playoff, perdemos só ali para a Inter na semifinal, mas deu o direito, né, de a gente, do clube, subir para a primeira, hein, e joga até hoje, né, na primeira, né, o São José. Ô, Careca, qual foi o gol mais importante, o mais bonito, o mais significativo da sua carreira? Ah, eu acho o de 78, né, que deu o título contra o Palmeiras. Com certeza, acho que marcou bastante pelo título, né. Não foi o gol bonito, maravilhoso, mas foi muito importante. E para você de cá, qual foi o mais importante? O mais importante de todos foi o de 77, no segundo jogo, porque nos deu a oportunidade de fazer o terceiro jogo. Nós estávamos perdendo de 1 a 0. De falta. De falta, quer dizer, foi esse aí o mais importante, não foi o mais bonito, como o Careca também colocou aí, mas foi o mais importante. Ô, Careca, não tem nada a ver com o derby, né, mas você jogou com o Maradona e o Messi está arrebentando aí. Quem é que joga mais? Quem que é o melhor? Foi legal que essa pergunta, sim, até fascina. Antigamente era Pelé ou Maradona, né, agora é o Maradona e Messi. Eu acho que o Messi, ele teve uma vantagem de praticamente nascer no futebol já na Espanha, né, já na Europa. Então, ele adquiriu outras qualidades, mas eu, assim, acho que o Messi pode chegar próximo, mas eu ainda acho que o Maradona, pelo que ele conquistou, negócio de Mundial também, acho que pesa bastante, eu acho que ainda ele está na frente. E você, de cara, você acha que o Messi poderá ultrapassar o Maradona ou não? Eu acho que sim. É? É, com certeza. Nem pelos títulos, Careca, mas vamos falar da qualidade técnica. O Messi está com 24 anos e o Careca colocou muito bem. Ele nasceu na base do Barcelona. Ele pegou a cultura, a forma como se trabalha, ganha personalidade, confiança. E ele é extremamente habilidoso. E tem mais uma coisa, ele é o único atacante que derrubam, tentam derrubar, ele dá sequência na jogada, ele quer ir para o gol, ele é objetivo, inteligente demais, gente. Fora do normal. A semelhança é muito próxima. É verdade, né? Porque o Maradona, tipo, em treinamento, os caras batiam nele e não caía. E é a mesma coisa do Messi. É o gol que ele fez na Copa do Mundo, né? Exatamente, ele foi batendo e foi meio, né, cai não cai e ficando em pé. O Messi tem isso aí, ele é forte também. Eu tive o prazer de a gente brincar e jogar aí numa festa aqui em Dayatuba. E o Messi é aquele jeitão, é timidão, né? Mas quando ele vai em campo, ele se diverte, ele vai para se divertir. E o nego bate nele e fica. Ele é baixo, mas é forte. E o Maradona era a mesma coisa. Ele é rápido, só conduzia com a perna esquerda, mas para roubar a bola dele é difícil. Caraque de cá, por favor, levantem-se. Só um aperto de mão para a gente até, através desse aperto de mão, pedir a paz no derby de hoje à noite, né? Partida marcada para seis e meia. E assim nós estamos encerrando o jogo aberto regional. Abraço para o de cá. Aí o aperto de mão, beleza? Isso, beleza, maravilha. Que Deus nos proteja a todos e que seja um derby da paz. Um abraço para todos vocês. Obrigado pela presença, viu, de cá. Falou, obrigado. Obrigado, careca. Ponta firme. Um abraço. Obrigado. O cara que estava em Araraquara e veio para cá só para participar conosco. É isso aí, gente. Ouça o derby pela rádio Bandeirantes AM 1170, a melhor transmissão do derby em Campinas. Um abraço. Tchau. Bom sábado a todos. Tchau. 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 Tchau.